Um vídeo rápido para a galera que está me perguntando sobre a qualidade de som das caixas da JBL. E galera, o JBL é uma marca incrível para som e tanto a qualidade de som como a qualidade de construção dos produtos da JBL é simplesmente sensacional. Eu vou estar deixando aqui no link da descrição a lista de itens da JBL para você poder dar uma conferida com preços bem legais. Então, vai ser os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar para os modelos da JBL para vocês aqui na descrição darem uma conferida. E desde a caixinha mais pequenininha que eles têm lá, que é tipo uma caixinha de som para carregar no bolso, até aqueles modelos gigantes. Cara, a qualidade é brutal. A JBL é uma marca que tem um nível de qualidade incrível, vem fazendo cada vez produtos mais legais e é simplesmente sensacional. Não, não tenho nem o que dizer. Eu vou tentar trazer alguma coisa para o canal nos próximos tempos aí, mas, cara, pode ir firme e forte. Conheço várias pessoas que tem, vários amigos que tem, principalmente o modelinho daquela que você carrega no bolso e a mais compridinha, né? E a Flip 4, eu acho, se eu não me engano, que é a mais compridinha. E tem muita bateria, dura muito tempo a bateria, o som é muito bom, tem excelentes graves, o agudo também, são sensacionais. Mas, são simplesmente assim, muito, muito boas, não tem nem o que dizer. JBL é um tipo de som bem bacana e, se você tem algum dos modelos, você que está assistindo esse vídeo agora, comenta aqui embaixo o nome do modelo e a sua opinião sobre ela. E o que você acha, de como ela é para vocês. Isso vai ser muito legal, porque vocês também vão estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal, né? Então, deixem nos comentários, mas a minha opinião é sempre muito positiva, porque é um item de muita, mas muita qualidade mesmo. E eles só fazem lançamentos incríveis. Então, cara, é sensacional. Se está pensando em uma JBL para você, ou para poder dar de presente para alguém, cara, quem receber vai ficar muito feliz, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa é só a minha opinião. Acessem os links aqui na descrição. Confere todos os detalhes lá. Se você já possui algum dos modelos da JBL, volta e conta para a gente depois. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.